Olha, 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 olha... É isso, não tem jeito, vou começar aí, valeu! Sequenciazinha de leve, moleque urixá, guys! Só para não deixar o som de Claude morto, valeu! Sequenciazinha, baile do corte oito, baile da Arábia! Baile do sapo tá! Vamos embora, vamos começar aí! Olha, 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 olha quem tá vindo ali É os filhote do Mano Bocheche É os filhote do Mano Bocheche Baby, corte oito, pega a princesa Vem com os filhote, vem com os filhote, vem com os filhote Se os amigos te chamar piranha, tu vem pra treta Se os amigos te convocar piranha, tu vem pra treta O BX é foda, tá comendo só gostosa O JETAEF, o JETAEF, o JETAEF, o JETAEF O JETAEF, o JETAEF, o JETAEF, o JETAEF, o JETAEF Tá comendo só gostosa, tem 10 é foda Tá comendo só gostosa, o scalp é foda Tá comendo só gostosa Pau no pau no cupau na buceta, senti quica na caceta Sejam bem-vindos ao Baile da Arábia Olha pro Neymar e fala Olha pro Romário e fala Olha pro John Brown e fala Olha pro Americano e fala Oi, oi, boa noite, pode me fazer um favor? Oi, oi, boa noite, me fazer um favor? Deixa eu sarrar no teu pente e dar tua glock de tambor Deixa eu sarrar no teu pente e dar tua glock de tambor Oi, oi, boa noite, pode me fazer um favor? Deixa eu sarrar no teu pente e dar tua glock de tambor A vida louca que ela quer, a vida arrasa que ela ama O Neymar tá foda, você tem o whisky toda semana Maru tá foda, você tem o whisky toda semana Sobra o que tá foda, você tem o whisky toda semana Maru tá foda, você tem o whisky toda semana O VK ele é foda, você tem o whisky toda semana Tô pra lidar a minha mãe da cidade Olha só novinha, tem que ter safada Esse é o Iri Chagas, o grabo da cachorrada Vem com a Xeleca na vara, vem com a Xeleca na vara Vem com a Xeleca na vara, no palito, no palito, no palito Então vem, então vem, no palito, no palito da Arábia Vem com a Xeleca na vara, sejam bem-vindos ao palito da Arábia O Neymar é maluco, ele não liga pra nada Sem amor é maluco, ele não liga pra nada Mete balinha, alemão e fode-ar do Joey Pode-ar do Joey Pode-ar do Joey Pode-ar do Joey Que foda do Job de graça Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado Jorge Bagueta, 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 bagueta Vamo nessa, vamo nessa hein Foi minha tropa de Bagueta e ela é a tropa do corte 8 Bagueta, 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 bagueta Ela não tem só o nosso contato, assim como nós não tem só o dela Tropa do corte 8, famoso zinguiça tcheca O bêxtil deixa elas fortes, o pai tá firme no balote O Jeta é cara do dot e elas fode, né? Para de ciúme, povo, cabeludo não é só teu Duvido ter um fuzil que canta alto igual o meu Sem ciúme, sem apego, o scalpe é moleque foda O CJ e o primo, soldado tá na moda Bela Jeta bolada, hein? Deu a lógica Duvido na recua, é ratatá Papo, é ratatá Assim, assim, oi, vem fuder em Bagueta É ratatá, papum Vem fuder em, vem fuder em, vem fuder em, vem fuder em Bagueta Deu a lógica Duvido na recua, é ratatá Papo, vem fuder em, vem fuder em, vem fuder em Bagueta Tô as gostosa Tô as top Tropa do oito que Tô as mais gatóis 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 Tô as gostosa Tô as top Tropa do oito que Tô as mais gatóis Tô as mais gatóis Tô as gostosa Tô as top Tropa do oito que Tô as mais gatóis A loutropa do diretor, a loutropa dos dois irmãos aí também, vambora, vambora! Vamos continuar, velho! Vou dar tapa na tua cara, vou dar tapa na tua bunda, te deixo de pé na bamba, você indo à loucura! Nosso pique é esse, vem mais venciente, que a tropa do diretor, o menor é mais pra frente, que a tropa do diretor, o menor é mais pra frente, que a tropa do diretor, o menor é mais pra frente, só concentrando na tua xereca, concentrando na tua xereca! Diretor, te atravessa cara branca, te atravessa UGT, te atravessa maridão, te atravessa colocando, colocando, colocando na tua xereca! Colocando, colocando, colocando na tua xereca! Colocando, colocando, colocando na tua xereca! Colocando, colocando na tua xereca! Colocando, colocando, colocando na tua xereca! Tô toda gostosa! Toda boa! Vem jogar pelada no dois irmão! Vem jogar pelada no dois irmão a noite toda! Toda boa! Vem jogar pelada no dois irmão a noite toda! Toda boa! Vem jogar pelada no dois irmão a noite toda! Vem jogar pelada no dois irmão a noite toda! A atividade no plantão! Quer tiroteio fica pra troca! Pete bala nos alemão? Tu tá querendo sucessagem com a tropa do manteil? E ando metendo palinho quem tiver mandado metendo pirado, 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 metendo Vem roçando na cá, vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vem roçando na cá, vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Alô tropa do Complexo da Pen, alô tropa do Castelar, alô danado Castelar, tropa do Castelar, tropa do Jetta Castelar, tropa do Jetta Responde caralho, responde caralho Tu quer o mano Jetta, ou quer o mano danado Responde caralho, responde caralho O que é o mano Jetta, o que é o mano danado Esses são os caras roios Tropa, tropa do Danado Eu quero Tropa, tropa do Jetta Tropa, tropa do Danado Eu quero Tropa, tropa do Jetta Tropa, tropa do Danado Eu quero Tropa, tropa do Jetta Vambora, vambora, vamo nessa Tropa, tropa do Jetta Essa espirã vem lá da Guasse Pulou o muro, pula a janela Pra fuder com a tropa do Jetta Sejam bem-vindos ao Baile da Arábia Tropa, tropa do Jetta Tudo que rola valeu Dos Baile da Arábia, baile do corte oito Vambora, vambora Quatro, tropa do Jetta Castelar, tropa do Castelar Tropa do Jetta Estelar, tropa do Castelar Tropa do Danado Assim, 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 ó Joga xerequinha, joga xerequinha Joga xerequinha pro BX e pro Gordão Bandida é bom demais Olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rola do pai Cai, 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 cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Joga a xerequinha pro peixe Joga a xerequinha pro peixe e pro gordão Joga a xerequinha pro peixe e pro gordão Joga a xerequinha pro peixe e pro gordão Dropa do gordão, ó, ó, gordão Ela brotou no corte 8, desafiou os cria Brotou aqui na Arábia, desafiou os cria Vai embora assada, vai embora de dar Vai andar mancando de tanto, senta na pica Vai embora assada, vai embora de dar Vai andar mancando de tanto, senta na pica Vai embora assada, vai embora de dar Vai andar mancando de tanto, senta na pica Vai embora assada, vai embora de dar Vai andar mancando de tanto, senta na pica Pica de 4 agora, pra tu sentir a potência Toma a catuca de foguetada violenta Toma a catuca de foguetada violenta Toma a catuca de foguetada violenta Ela brotou no corte oito Desafiou o Scria. Brotou quina! Não tem jeito, não tem jeito – ela é meu parceiro, Tchowo, Zé! Oi! Oi! Um vecisa que te pega bolada É o kind que você gosta Felipa e machuca Vai Machu Piquezinho do RJ, tá, bebê? Misturado com o SP, vambora... Ó, pica! Nosso bonde te machuca machuca, truca, truca, tua buceta machuca tua buceta Machuca tua buceta Com bata a mão bata machucando Machuca tua buceta Machuca tua buceta Alô meu parceiro MC PR Parece bandida do jeito que eu amo Corpo tatuado, corte americano Marrento cheiroso, pique criminoso Se eu der uma vez vou querer ter de novo De carro, de moto, no toque da aula Eu nunca resisto a um cara de tralha Da pirocada, da pirocada Da pirocada que eu tô bucetada Aqui no corte oito As piranha se amarra Brota no bailão Pra tomar pirocada O Iuri Chaco Tá galudão Toma no bucetão Por que pariu do Diego e Chagres? É sério, só é brava pro Canadá, né pai? Pelas estrelas, mas que tá de todos ansiés Toma no bucetão Toma no bucetão Ele bota, ele bota, ele bota a peça na minha cheira Ele bota, ele bota a peça na minha cheira Ele bota, ele bota a peça na minha cheira Tá a a rábia Tá a a rábia Vambora, vamo nessa mas tem jeito Só mulherada do peitinho do rio Tá a rábia Tá a a rábia Tá a a rábia Tá a a rábia Peca, peca, peca pior Falando sobre ti do rio Peca, peca pior Falando sobre ti do rio Peca pior Falando sobre ti do rio Falando sobre ti do rio Esse é um novo aquecimento Esse é um novo aquecimento Vai começar, vai começar Tumpe, peca, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Vamo nessa, vamo nessa Você que é gordinha Vou te dar aquela moral de leve Tão velho, tão velho, tão velho Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Ué, link a gordinha também Vambora, vamo bora Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Tumpe, peca Vambora, e aí vés? BALANÇA O PEIT DO EU 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 BOTA PICA NA MINHA BUCETA BOTA PICA NA MINHA BUCETA Foda-se, bota a pica na minha buceta Foda-se, bota nae, bota nae, bota nae Sejam bem-vindos ao Baile da Arabia Fazer um negocinho, cuidado pra não gozar Vou ficar de quatro tá, tá, 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 vou ficar Malinarabé, 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 malinarabé Vam nessa aula! Hey Cleokvé glória!!! Seu safadei!!! Malinarabé, malinarabé, Malinarabé a Arabica Põe no baile da Arábia que eu tirei teu short Deu sembante de safada, tipo uma puta feliz novinha Vem cá, vem cá, dá bucetinha pra gente Vem novinha, vem cá, vem cá Vem novinha, pronta na Arábia, baile da Arábia Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Dá bucetinha pra gente, vem cá, vem cá Dá bucetinha pra gente, vem novinha, vem cá Vem novinha, pronta na Arábia As piranha de Caxias, agora hidromassagem Só quebra a shotinha, baguim, trabalha pro x Toma, 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 toma Pai não toma, pai não toma, toma É nóis imprósseis, é nóis imprósseis, é nóis imprósseis Vem no pica Olha, olha o barulho que faz na xereca É pof, 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 pof nas cadelas É profe, 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 profe nas cadeiras Essa é pras cachorras, pras moleque ta... Tenta no macete Tenta no macete Tenta no macete Tenta no macete O BX é um band do mal, convocou tuas colegas O Jetta é um band do mal, convocou tuas colegas Se você ta toda raspadinha, pula, pula em mim, perereca Paita Cunda, Paita Cunda, Paita Cunda, Paita Cunda Esco perereca Vai amor botando O povo que diz não vai de tomar O povo que tem as colas e colas O povo que tem as colas e colas Tudo doze horas na hidromassagem Hoje eu tô pra maldade Vamos estourar o champanhe e começar a sacanagem Hoje eu tô pra maldade Puf, puf, pas, pas Esse barulhinho da água batendo fazendo gostoso na hidromassagem Puf, puf, pas, pas Esse barulhinho da água batendo fazendo gostoso na hidromassagem Puf, puf, pas, pas Esse barulhinho da água batendo fazendo gostoso na hidromassagem Puf, puf, pas, pas, puf, pas, pas Esse barulhinho da água batendo fazendo gostoso na hidromassagem Com os, com os sem amor Com os sem amor Com os sem amor Elas pedem firme manda eu surcar no popô Com os, com os sem amor Com os sem amor Elas pedem firme manda eu surcar no popô É o corte oito É o corte oito Vai finalizar do jeito certo, mano Vem com ele, eu tô bocheza Mas é claro, mano, que essa notícia saiu do Datena Vem com ele, eu tô bocheza Quem quer de acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Impacto, isso é o corte oito Qual a��og?", eu tô bocheza Quem quer de acabar com a guerra, não quer que a guerra acabe Impacto, isso é o corte oito Oletezinho O carro, o bicho na vista, com várias antenas Mas é claro, mano, que essa notícia saiu do Datena Eu levei o carro visto na vista com várias antenas Mas é claro, mano, que essa notícia saiu do Datena Eu sou o último gol Vou botar um velho pra estar Vou na luta, perfume Vou jogar aqui pra dar mulher Mas tem a seu mão Aqui na Selva do Urso Sabe quem nós é o som Puta que pariu, DJ Uri Chagas Esse é ele, sou brava Porque ela gosta, né pai Pelas extremas Nós que tá aqui pelos SS